Fala pessoal, beleza? Aqui é o Trujdemósteres. Pessoal, nesse vídeo eu vou dar 5 dicas para as faixas marrons de Jiu-Jitsu, certo? Então, conferar na sequência. Primeira dica qual é, pessoal? Treine chave de joelho e chave de bíceps. Por que, pessoal? É muito importante, é uma coisa que você não tinha no jogo de faixa roxa, nem faixa azul, nem faixa branca, certo? Por que? É uma coisa que, tipo, você só vai ver essas chaves assim, pessoal. Faixa azul já vem botinha, né? No caso. Faixa, na faixa roxa, já deve estar com ela afiada, certo? Ela é boa. E na faixa marrom, você vai abrir o leque. Faixa, vai usar o leg lock, chave de bíceps, tudo que você não podia na faixa roxa. Então, você tem que já ir treinando. Já na faixa roxa, tipo, pega o seu mestre, que é um cara mais experiente, ou tem algum experiente no treino. E fala, vamos valer botinha, leg lock, melhor dizendo, chave de bíceps. Porque aí você não está valendo para você, mas você já vai se acostumando. Porque, tipo, é diferente. Diferente, tem faixa branca que ele vai rolar com o azul valendo botinha. Por que? Faixa branca, muitas vezes, não tem noção. Às vezes, pode levar a chapa, pensar que não está pegando e pegar. Já um faixa, um graduado, um faixa... Bom, faixa rogente sabe, ele conhece mais o esporte do que faixa branca, em teoria, né? Tem mais experiente, então ele vai ter a noção ali, um golpe encaixado. Então, esses golpes são mais perigosos, ele já pode treinar, certo? Então, ele já pode treinar esses golpes. Então, fica uma coisa mais fácil para ele assimilar. Outra coisa também, pessoal, é você, tipo, além dos ataques, você já ficar afiado nos ataques, você também treinar as defesas de leg lock, defesa da chave de bíceps. Porque não é só você que vai aplicar em uma luta de faixa marrom. O cara vai aplicar em você também. Então, você tem que ter a noção naquela posição. Para não ter sufoco, não ficar sem saber, tipo, levar leg lock direto. Você tem que treinar saídas, leg lock, chave de bíceps, para você conseguir também sair se o cara aplicar em você. Não basta, não adianta nada. Você saber aplicar várias chaves, mas se uma vez o cara conseguir a chave em você, você não conseguir sair, sair e bater, entendeu? Então, você tem que também treinar tanto o ataque como a defesa. Uma boa forma de treinar essas coisas é drill, pessoal. Você já treina na faixa branca, faixa azul, faixa roxa. Drill, muito é drill de leg lock, de chave de bíceps, ou então, é da defesa, né? Empurrando o quadril, saindo o quadril, no leg lock, não deixando o cara girar, segurando o tronco dele na gola. E muitas das coisas já vai pegando no automático. Isso é drill, drill, drill. Quanto mais você fizer, melhor. Mais vai ficar no automático. Beleza, vamos para a próxima dica. Pessoal, tenha postura de faixa preta. Por quê? Cara, uma faixa marrom é praticamente uma faixa preta. Ele só não vai pegar a faixa preta sem morrer. Ou então, simplesmente, parar de treinar tudo. Mas, consequentemente, ele vai pegar a faixa preta. Ele não vai ter por cento de chance. Então, cara, se você é uma faixa marrom, tem que se portar direito na academia. Chegar nos horários. Ajudar o mestre, o professor, no que ele precisar. Porque você já é um cara graduado. Você é o mais graduado da equipe, no caso. Se você for o único marrom, melhor ainda. Mas, mesmo que tenha os outros marrons, você tem que ajudar. Igual a gente tem que ajudar o mestre, a academia. Tem que ser um cara íntegro. Tem que não falar palavrão. Isso não está dando. Não ficar de brincadeira durante a aula. Porque imagina o quanto é feio que o mestre passa em uma aula e ele chama a atenção em uma faixa marrom. Porque ele está, tipo, conversando meia boca com alguém. Então, está puxando outras ações dispersas do treino. Isso é muito chato. Então, fique atento a isso, velho. Você não é faixa preta ainda, mas você é quase uma faixa preta. Então, você já tem que ter isso na cabeça. Tem que ter uma postura certa. Cumprimentar o tatame, entrar e sair. Porque são coisas que te representam. O que é imagina? No mês graduado, vem você... Você... Faixa marrom? Ele faixa branca, faixa azul. Você fala um palavrão. Fala brincadeirinha sem graça. Não tem foda de hora. Subir sem cumprimentar o tatame. Ele vai pensar que você é normal e ele vai fazer isso também. Então, tanto que você está se prejudicando. Não está passando uma imagem sua para os alunos. Para os parceiros de treinos. Como eles, também vão ficar nesse estado. Mal influenciado, melhor dizendo. Porque toda vez que vem em você, vai achar que é normal e vai fazer a mesma coisa. Porque você é uma faixa acima deles. Eles têm como você, como um espelho. Então, você já tem que ter uma postura de faixa preta. Uma postura respeitosa. Pessoal, a terceira dica é a pressão nas posições. Pessoal, na faixa marrom, você já deve ter visto praticamente tudo. Certo? Todo tipo de chave. Todo tipo de raspagem. Então, você tem que ter... Lógico. Você já sabe praticamente tudo. Tudo do Jiu-Jitsu não. Mas, ela tem uma boa bagagem no Jiu-Jitsu. Então, você tem que ter as posições justas. Tem que ter aquela armlock que pegue justo. Seu forte. Aquela passagem justa. Aquela raspagem firme. Aquela finalização nas costas boa também. Por quê? E essa pressão, eu digo, tipo... Você também tem que ter um jogo firme. Seu jogo já é construído na faixa russa. Então, na faixa marrom, você vai consolidar ele mais. Na preta, continua. Mas, na faixa marrom, pessoal. Você tem que ter essa pressão nas posições. Você vê, pô. Você não vê uma faixa alto nível. Poçãozinha meia boca. Bateu, pegou. Bateu, pegou. Raspou. Tem que ser justo. Tem que ser firme. Quando for aplicar as técnicas. Raramente você vai ver. Se for um cara que, pô, comprou a faixa sem ser merecer. Ver um cara com faixa marrom, brincar, rolando mole. Você até vê. Se for outro caso. Mas, tipo... Na melhor dos casos, a faixa marrom tem que ser um cara duro. Entendeu? Poções justas. Tem que conhecer várias posições também. Isso desde a faixa russa. O cara tem que conhecer uma posição de cada técnica do jiu-jitsu. Uma passagem, uma raspagem. Um pego de costas. Um belo cerro de quedas. Saídas. Porque ele já está em um nível muito alto. Então, tem que ter isso tudo em mente. Para aconchegar nas outras faixas. Na faixa preta. É só assimilar isso mais e continuar. Então, o cara tem que ter as pressões justas. Tem que ter uma boa guarda, igual eu falei. Uma boa passagem. Tem que saber de âmbito. Tem que saber fazer tanto guarda como passagem. Porque isso vai agregar ao jogo dele. E na faixa marrom é muito importante. Mas, ele tem que ter pressão. Tem que ter uma pressão. Uma passagem firme. Uma raspagem boa também. Bateu, subiu, raspou. Ele tem que ter um jogo justo. Certo? Faz uma próxima dica. Pessoal, essa quarta dica é faça. Uma autoavaliação em você. O que é? Tem muitos caras. Que tipo, isso é errado. Lógico, o cara quer ficar na sensação de conforto. Porque imagina. Muitas pessoas, lógico. O site é você procurar o treino mais pesado que você conseguir. Que tenha, tipo, mais graduado que você. Caras duras que vai fazer você evoluir. Mas, tem muitos caras que se acomodam. Tipo, chegando na faixa marrom. Até mesmo na faixa preta. Os caras chegando só naquele treino. Pega os caras marlé. Não, pega o iniciante. Pega o azulzinho. Vai fazendo os treinos leve. Sem se puxar muito. Isso é raro. Mas sabe por quê? Você para de evoluir. Você faz esses treinos leve. Esses treinos que você escolhe o cara que vai rolar. Você pode ver. Muitos caras, tipo... Pô, até na academia grande. Aí, faixa preta é renomado. Os caras chegam só. Um ou outro. Faixa branca iniciante. Rola devagarzinho. Faixa azul. E pronto. Nem faz um treino duro. Cara, isso... Pô, vai ter pedido de evoluir. Você tem que buscar o... Ó, pessoal. Tá entrando agora no juízo? Tá vendo esse vídeo? Sempre busque os treinos mais pesados. Não é que eu diga, tipo, que vai fazer mal para você. Não. Pelo contrário. Você vai apanhar. Pô, até quem é graduado apanha. Entrando e pegado. Entrando e graduado. Que é selva. Então, você é iniciante. Você só tem a ganhar. Você vai apanhar. Vai ser raspar. Vai ser finalizado. Mas tudo é para você aprendizar. Certo? Depois de rola, você pode perguntar. Ó, pessoal. Eu reinicio aqui. Me ajuda. Outros delícias. Eu sempre pego nessa posição. Como é que eu posso se defender? Porque aí você está evoluindo. Você não pode fechar a sua cabeça. Vou ficar na minha zona de conforto aqui. Não vou fazer mais nada. Não vou querer rolar com o cara mais duro que eu. Mesmo a graduação. Não graduação nada. Sima. Um cara que seja mais duro, né? No caso. Por ser meio difícil ter finalizado. Alguma coisa assim. Bicho. Eu venho. Se um dia for... Lógico. Deus quiser. Eu vou ser faixa preta. E um dia um aluno meu. Faixa azul. Faixa marrom. Cara. Se ele pegar na finalização. Pô. Eu vou ficar feliz. Por quê? O cara. O cara tendo comigo. Se ele está evoluindo. É porque o meu trabalho está dando certo. E se ele me conseguir finalizar. Pô. A melhor coisa é quando. O aluno. O aluno supera o mestre. Em questão de habilidade. Por quê? Você viu. Você fez o trabalho certo. O cara está no caminho certo. Então você tem que deixar esse ego um pouco de lado. O ego sempre atrapalha na arte marcial, pessoal. Esse ego. Ele te impede de evoluir. Te impede de aprender coisas novas. Então. Tanto deixe ele de lado. Vamos subir no tatame. Beleza? Mas. Onde que eu faço para vocês? Se você já é esse cara que sempre busca treino pesado. Beleza. Só conseguir. Mas você está nessa zona de conforto. Faz uma autoavaliação. Você está pegando a faixa marrom agora. Ou então se você já tem até 2 graus. 4 graus. Já tem um tempo certo na marrom. Se faz essa avaliação. Cara. Será que eu estou treinando pegado mesmo? Ou eu estou me acomodando para ter uma faixa pesada e poder escolher o treino que eu faço? Tem que ver isso aí. Beleza? Mas. Onde que eu dou? Busque. Se é faixa branca, azul, roxa, marrom, preta. Busque aí o treino mais pesado da academia. Os caras mais duros para treinar. Por quê? Porque isso só vai agregar valor para você. Beleza? Vamos para a próxima dica. Pessoal. A quinta e última dica é uma dada mais importante. Tanto para quem testa é professor. Como para quem é competidor. E também para quem treina o dia a dia. Para o teu conhecimento. É saber as regras do Jiu Jitsu. Pessoal. Se possível. Tem muitas pessoas que só folheam. Pegam o livro de regras da IBJJF. CABJJ. Folheam assim. Olha lá algumas coisas. Beleza. Aprendeu. Cara. Pega aquele livro. Ponta a ponta. Estuda. Por quê? Você tem que saber o Jiu Jitsu a fundo pessoal. Se você realmente quer ser um competidor alto nível. Cara. Você tem que estar com o livro de regras aqui. Embaixo do braço. Por quê? Porque não é uma decisão. Não é uma competição. Não é uma coisa. Se você saber todas as regras. Você pode saber quando o cara está te roubando. O cara está querendo ter malandro com você o juiz. E você pode até saber. Tipo. E sair das situações. Ah. Se eu sair aqui. Eu não vou levar pontuação. Eu vou levar só a vantagem. Mas eu estou ganhando nos pontos. Então eu ganho a luta. Entendeu? Então é isso. Vamos supor. Se eu estou ganhando. O cara consegue encaixar um golpe. Mas se eu consigo defender e sair. E acabar a luta. Beleza. Ele ganhou a vantagem. Mas eu estava com uma passagem. Três pontos. Então eu venci a luta. Esse é o conhecimento. Até questão de tempo. De amarrar faixa. Questão de kimono. Qual kimono usar ou não. Eu fiz até um vídeo sobre isso. Está aqui nesse card. Confere aí. Você tem que saber o livro de regras. Acaba rápido. Lógico. Tem mil federações aí. Mas estudem. O da IBJJF e CBJJ. Que a maioria desses outros eventos. Eles se baseiam mais nesse. Nesse livro de regras. Então. Então fica ciente nisso. Pessoal. Então essas são as dicas que eu trouxe aí. Para os faixas marrom de Jiu Jitsu. Pessoal. Se vocês seguirem essas dicas. Tem tudo para evoluir seu Jiu Jitsu. Se você está pegando a faixa marrom agora. Então se você já é faixa marrom há algum tempo. Reveja isso que eu falei no vídeo aí. Que você vai evoluir muito mais na faixa. Beleza. Então pessoal. Se gostou desse vídeo. Se inscreve no canal. Ativa o sino. Para não perder nenhum vídeo. E todos os patrocinadores aqui. E minhas redes sociais. Estão aqui na descrição. Só acessa lá. E tamo junto. Até a próxima. Osss.